MÚSICA Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença No meio de nós Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença Invocamos o Teu poder Manifesta, Senhor A Tua força Manifesta, Senhor Neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor O Teu poder Com prodígios Milagres Sinais Manifesta, Senhor Neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos o Teu poder Invocamos o Teu poder Manifesta, Senhor Manifesta, Senhor O Teu poder Com prodígios, milagres e sinais Manifesta, Senhor, neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor Manifesta, Senhor, o Teu poder Eu quero ouvir isso a vocês agora Manifesta, Senhor, neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor, o Teu poder Com prodígios, milagres e sinais Manifesta, Senhor, o Teu grande amor Que tudo pode curar Invoca no Senhor Manifesta, Senhor, o Teu grande amor Manifesta, Senhor, o Teu grande amor